Fala pessoal, vamos relembrar aqui mais alguma coisa, esses apliques, eram uns apliques tão bonitinhos Olha aqui, tem aqui o modo de usar, passa o ferro quente durante 30 segundos, era assim que se punha a estampa e não desbotava, aqui tinha o do índiozinho, aí mudava as cores, estava o índiozinho mais rosadinho, outro mais moroninho, mais menino, aqui o pangaceiruzinho e o cebolinha lá em cima, interessante né? Tão legal as camisetas de bebês, roupinhas, suinha, com isso aqui, dá seu like, se inscreve aí, conhece os meus desenhos animados, eu sou animador, faço desenhos animados, vários e vários desenhos animados que eu faço aqui no meu canal, eu levo horas e horas animando, ontem eu fiquei 4 horas animando, na semana animei várias e várias vezes, e aí chegamos a conseguir fazer 2, 3 minutos.